Ó, vamos falar de um caso de desmoronamento que matou um homem que auxiliava outros profissionais, né? A fatalidade foi registrada na cidade de Manhoaçu. Segundo o Corpo de Bombeiros, não chovia, mas a terra da encosta que cedeu estaria úmida, né? É, aí, aí é um veneno, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Um acidente ocorreu em um lotinhamento próximo ao distrito de Realeza, em Manhoaçu. Ronei da Costa Cordeiro, de 40 anos, trabalhava como torneiro mecânico e auxiliava na montagem de um galpão. O barranco, que fica próximo a uma encosta, desmoronou. Já havia uma equipe do SAMU, da USB de Realeza, já aqui, juntamente com trabalhadores que estavam junto com ele, conseguiram retirar ele debaixo da terra, né, que havia caído sobre ele, conseguiram retirar ele. Quando chegamos, iniciamos, juntamente com a equipe do SAMU, as manobras de reanimação cardiopulmonar. Ele estava em parada cardiorrespiratória, sem inconsciente, né? Posteriormente, também chegou a equipe da USA, do SAMU, com o médico, né? E após uns 20 minutos, mais ou menos, de reanimação cardiopulmonar, o médico atestou o óbito da vítima. No momento do acidente, não chovia. No entanto, as equipes de resgate constataram que a terra próximo à encosta estava encharcada. Este aspecto é um sinal de alerta quanto aos cuidados necessários para se trabalhar nessas áreas. Como de uma vez, é alerta, né, com relação a trabalhar próximo à talude, na confecção de buracos, às vezes, né, cisternas, né? Então, tem que ter uma tensão muito grande, principalmente, quando o terreno está úmido, né, o risco é aumentado ainda. Então, a tensão muito grande com relação a esse tipo de trabalho. A perícia da Polícia Civil investiga as causas do acidente. Além da vítima fatal, outros profissionais trabalhavam no local no momento do deslizamento, mas eles não foram atingidos. Tristeza, né? Sou morto trabalhando ali. Obrigado, viu, Saf?